Agora às 7 horas e 20 minutos, a Polícia Civil trabalha para localizar os criminosos que mataram um senhor de 71 anos. Olha só o que aconteceu, hein? Isso foi lá em Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro, o seu Edson Teodoro. Ele foi baleado num assalto, quando voltava de um shopping com a família. Você não tem mais sossego nem pra dar um passeio com a família. Tava voltando do shopping, o senhor de 71 anos foi baleado e perdeu a vida, infelizmente. O Felipe Batista preparou a reportagem e você vai ver comigo aqui no telão do RJ Noir. Foi um fim de semana de Páscoa difícil para a família do Tiago. O filho da vítima ainda não consegue acreditar em tudo que aconteceu. Uma das coisas mais difíceis foi realmente reconhecer o corpo do meu pai na ML, vendo ele daquele jeito, sendo ele uma pessoa tão alegre, tão cheia de vida. Edson Teodoro da Silva Jr. tinha 71 anos e morreu baleado durante uma tentativa de assalto na noite do último sábado em Coelho Neto, zona norte do Rio. Ele estava neste carro com a família quando os criminosos em quatro motos fizeram a abordagem. O vidro do carro já foi trocado, mas o retrovisor ainda tem a marca do tiro. O assalto aconteceu ali atrás, nesse acesso à Avenida Brasil, aqui em Coelho Neto. Edson estava junto com a esposa e outros três familiares. E voltava para casa depois de ir ao shopping para comprar um presente que ele queria entregar para o neto dele, que completou dois anos nesse domingo. Não deu tempo. Aí quando eles fizeram a curva ali embaixo, na Brasil, as motos vieram atrás dele, ninguém ouviu nenhum anúncio de assalto, nem nada. E só ouviram o disparo. Mas ninguém percebeu onde era, não ouviu nada, meu pai não respondeu, não falou nada na hora. E todo mundo ficou assustado, o carro parou, porque meu pai já tinha sido atingido e tinha perdido a consciência. Edson foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério de Irajá. A Delegacia de Homicídios do Rio investiga o caso e já recolheu imagens de câmeras de segurança da rua para tentar identificar os criminosos. Até agora, ninguém foi preso. A vítima deixa a esposa, quatro filhos e dois netos. Meu pai fez há três anos uma cirurgia. O médico falou, você vai viver mais uns 12, 15 anos, senão eu posso jogar meu diploma fora. Aí ele ficou com medo da cirurgia, de acabar não saindo da mesa. Mas quando a cirurgia fez sucesso e ele saiu da cirurgia, ele virou para a minha mãe, a esposa dele, e falou, pô, eu estou muito feliz que agora eu vou conseguir ver minha neta fazendo 15 anos. Obrigada. E aí